Aromotocar, o seu canal de variedades. Mas é por aí. Aqui em cima da moto parece que é menos, né? Abre o sinal, é. Eu acho que eu vou manter minha câmera sempre ligada. Quando eu tô com a câmera ligada, nada acontece, infelizmente. Mas é desligar a câmera, meu amigo. Quando eu desliguei a câmera da outra vez, eu caí. Nossa, fodeu. Cinco minutos depois, podia ter filmado. Ah, que pena, não filmei. Eu não quero cair mais, não. Deixa sem filme. E... E anteontem, galera, eu desliguei a câmera, infelizmente, eu não desliguei, não. A câmera acabou a bateria e eu quase passei numa cabeça, é. Aqui, ó. Onde eu tô passando... Aqui, ó. Neste momento, ó. Nesse local. Tinha um acidente muito louco aqui, que eu não entendi, foi nada. Tinha moto, tinha carro, tinha muita ambulância. E eu tô olhando, quando eu... Passando devagar, que eu olhei, assim... Tinha algo no chão, no canto do passeio. Era uma cabeça, meu amigo. Que susto que eu levei, era uma cabeça. Um acidente terrível, o pessoal chegando, eu... Eu não conseguia apurar depois os fatos, não. Se eu tivesse com a câmera, teria filmado, aí não teria acontecido. Acho que a minha câmera salva o mundo, hein. Legal. Bem louco. Ah, é um ventinho frio e gostoso. O dia vai ser quente, porque isso aqui... Eita! Acabei de ver aqui que meu capacete tá desamarrado. Eu vou ter que parar em algum lugar, porque... O que me salvou algum tempo atrás aí foi o capacete. Eu tô sentindo que ele tá... Ele não tá folgado, mas tá faltando algum aperto. Na região do pescoço. Daqui a um minutinho eu vou parar. Aqui é a trincheira da Praça da Semiga. Olha que interessante, hein. O caminhão do gás passando ali, sinceramente, o caminhão tá bem vazio, né. Menos da metade da sua capacidade. O que é que isso pode significar? Ah, nada, né. Pia da puta. Estão falando aí que pode... Pode faltar gás, né. Mas nunca se sabe, né. Se pode mesmo. Deixa eu parar aqui. Deixa eu arrumar esse capacete, né. Ainda bem que tem esse ponto do ônibus aqui. Era aqui que eu ia olhar a... Quantos graus eu tava fazendo, mas o relógio ali tava piscando louco. Tá marcando 8 graus, alguma coisa. 6 e 15, 8 graus não. Aqui tá quente, assim. Coitado do 8 graus. Bom, voltando aqui a BR-381. Agora sim. Pro capacete sair. Agora tem que sair a cabeça junto. Veio, cara. 17 graus. Cara, como que eu consigo sentir? Eu não erro quando é temperatura. Olha que legal. Fala assim, ah, você leu. Poderia ter lido. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas eu não li, não. Eu costumo olhar a temperatura quando eu sair de casa. Ver o jornal. Mas hoje não tem jornal, não. Tem jornal do SPT, mas eu não assisto o SPT. Pra assistir o SPT, eu prefiro ficar sem assistir nada. Olha ele aí, o caminhão do gás, ó. Eita, bem vazio. E tá indo buscar o gás, né? Tá indo pra Petrobras. Fica ali na frente. Trânsito tranquilo, na BR agora. Entrou um cisco no meu olho. Eita. Ainda bem que eu tenho dois. Um pra ficar fechado. Ai, que coisa ruim é um cisco no meu olho. Eu não vou parar, não vou. Não vai não, não vai não. Cara, uma visão bonita lá na frente, ó. A frente fria é na serra. Pode preparar a chuva pra hoje à tarde. E o frio pra noite. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Jornal do Aterton Canal. Eu não vou tocar. Tem aqui o Guarimante. Não, só não vou pegar o window de fundo. O outro. Tantos. 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 Tchau, tchau.